10FB, Tentinho Download, Os Moraes de Ribeirópolis Segura aí que esse bicoco é nosso! Arrocha, menino! Arrocha com pancadão E a Simone Leilani Chegou o fim de semana, tô afim de curtição Agora vou misturar, arrocha com pancadão Reuni a galera, hoje eu tô de balinagem Quero ir pra boate, quero ir pra boate Quem tá de balinagem hoje? Quem quer beijão na mão? Sai do chão! Vai! 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 O som daqui é top, é som de paredão Arrocha pra ter cinto, é a mão da sensação E grita no comando, vai sentindo a pressão A galera tá dançando, arrocha com pancadão Essa mistura contagia, esse hit é animado O som é envolvente, ninguém fica parado Toca porro, sertanejo, toca funk, partidão É Simone Leilani Tocando no paredão Chegou o fim de semana, tô afim de curtição Agora vou misturar, arrocha com pancadão Reuni a galera, hoje eu tô de balinagem Quero ir pra boate, quero ir pra boate Chegou o fim de semana, tô afim de curtição Agora vou misturar, arrocha com pancadão Reuni a galera, hoje eu tô de balinagem Quero ir pra boate, quero ir pra boate Alô Fidelis, Giverley, meus amores Quer que dá show nos nossos cabelos Obrigada E o som daqui é poupa, é som de paredão Arrocha pra ter cinto, é a mão da sensação E quem tá no comando, vai sentindo a pressão A galera tá dançando, arrocha com pancadão Essa mistura contagia, esse hit é animal O som é envolvente, ninguém fica parado Toca porra, sertanejo, ataca só que partidão É Simone e Leilani Tocando no paredão Chegou o fim de semana, tô afim de curtição Agora vou misturar, arrocha com pancadão Reuni a galera, hoje eu tô de balinagem Quero ir pra boate, quero ir pra boate Chegou o fim de semana, tô afim de curtição Agora vou misturar, arrocha com pancadão Reuni a galera, hoje eu tô de balinagem Quero ir pra boate, quero ir pra boate Que eu sou a Simone e o Leilani Tocando o seu paredão É isso aí O som daqui é top, é som de paredão Obrigada!